Música Muito bom dia! É nessa energia que a gente começa o Sem Soares as Notícias desta terça-feira Porque a partir de agora é uma atrás da outra, meu amigo É uma informação atrás da outra pra você ficar sempre bem informado aqui na tela da TV em Tempo Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Seis horas em ponto, hein filhote? Que maravilha! Ó, vamos aos destaques desta terça-feira aqui nos Seis Horas Porque todas as notícias que serão manchetes no dia de hoje se acompanha aqui primeiro com o Márcio Paz Barreto Nos Seis Horas Notícias, hein? A gente vai mostrar os casos do novo coronavírus atualizados aqui no Amazonas Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, os números já passam de 150 pessoas infectadas pelo novo coronavírus Inclusive, vamos trazer detalhes, informações atualizadas sobre um estudo que está sendo feito Em quatro pacientes que estavam sendo monitorados, estão recebendo medicamento E a FVS, todas as autoridades estão acompanhando porque a informação que chegou é de que eles já não estão mais naquela fase de transmissão de doença Então a gente vai trazer os detalhes Mas também tem mais uma morte que provavelmente tem sido por coronavírus A gente vai trazer esses detalhes Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal estão juntos Combatendo algumas ideias de suspensão de medidas preventivas Eles estão adotando um trabalho preventivo para garantir a segurança da população no combate ao coronavírus Tudo isso a gente vai trazer os detalhes no 6 Horas Notícias desta terça-feira Está começando agora e a gente começa aqui falando para você participar do programa desta terça-feira No Facebook nós estamos transmitindo o programa ao vivo Pelo Facebook, pelo Youtube, é só você colocar lá naquele campo de busca TV em Tempo, vai abrir o link e aí você pode compartilhar o link com quem você quiser Agora se você quer fazer uma denúncia, mostrar como é que está a situação no seu bairro, na sua rua O que está tirando a paz e o sossego dos moradores Manda para o nosso WhatsApp, número 99327-6649 99327-6649 Manda para a gente, inclusive, manda foto Como é que você está fazendo aí para passar essa quarentena? Está ficando em casa? O que você está fazendo para mudar a rotina da família? O que você está fazendo em relação aos filhos? Está tomando café normal? Está se higienizando corretamente conforme o Ministério da Saúde está orientando? Então manda foto para a gente que a gente posta no ar aqui E agradece a grande audiência de todos vocês, tá bom? 6 horas e 2 minutos Vamos seguindo aqui porque tem muita informação nesta terça-feira E a gente começa atualizando os casos confirmados do novo coronavírus aqui no Amazonas Esse número subiu para 151 Números foram anunciados pela Fundação de Vigilância em Saúde Na tarde desta segunda-feira São 140 casos confirmados só em Manaus Desses, 22 estão internados 11 em leitos clínicos E 10 na rede privada E 1 no Delfim Nazis Que se tornou a unidade de referência Para combater o coronavírus, o Covid-19 no Estado Além de Manaus Há registro de casos em Parintins Que chegou a 3 casos Manacapuru, Santo Antônio do Içá, Boca do Acre, Itacoatiara, Anuri e um caso em Novo Airão O aumento entre domingo e esta segunda-feira foi de 11 novos contaminados Agora um dado interessante é que tivemos a informação de que 4 dos pacientes Os pacientes, como eu falei anteriormente, estão sob protocolo de pesquisa com tratamento de cloroquina E ao que tudo indica, esses pacientes estão reagindo de forma positiva ao tratamento Isso é uma informação muito importante Os trabalhos continuam, a luta continua, o combate continua A população se prevenindo, a população se precavendo Mantendo a prevenção e seguindo as orientações do Ministério da Saúde E as autoridades em vigilância em saúde trabalhando para se chegar ao antídoto Ao tratamento contra o coronavírus Olha, mas é importante a gente ficar atento Muito atento Porque apesar dessa boa notícia A gente continua lutando E o Amazonas é muito grande O país é muito grande O mundo é enorme Porque assim como recebemos a informação desses 4 pacientes Né, meu diretor? Estão aí tendo resultados positivos ao medicamento Tendo resultados positivos Né, nesse tratamento contra o coronavírus A gente também teve a informação Né, de uma morte Na noite de ontem Pode passar aí, minha diretora Pode passar aí, enche a tela aí Porque Tivemos essa informação Né, da segunda morte Por coronavírus ainda não confirmada Trata-se do tecladista da banda Joy Robson Lopes Conhecido carinhosamente como Obinho Lopes Ele estava internado no Delfina Aziz Desde o dia 21 E faleceu na noite de ontem Apesar da causa da morte Ainda não ser divulgada oficialmente Ninguém divulgou De que o Bill morreu Mas Mas De acordo com as postagens Que chegaram até a nossa produção Pode colocar as postagens aí, ó Segundo informações de amigos e familiares O Bill teria testado positivo Para o coronavírus O Covid-19 Né, aí as postagens que chegaram O print que chegou à nossa produção E como a informação chegou Na noite de ontem A Fundação de Vigilância em Saúde Ainda não confirmou Mas deve confirmar No próximo boletim que sai Ainda pela manhã de hoje Né, então a gente está acompanhando os casos É, ainda não foi confirmado Que o Bill É, ainda não foi confirmado Que o Bill Morreu de coronavírus Mas Ele tinha Atestado Ele tinha Atestado Que estava com coronavírus Morreu na noite de ontem E aí A gente vai aguardar Agora A confirmação oficial Da Fundação de Vigilância Em Saúde Se o Bill realmente Morreu por causa do coronavírus Ele é a segunda vítima Do coronavírus Aqui no estado E você acompanha os detalhes Dessa informação Ao longo da programação Da TV em Tempo Inclusive no programa Na Mira No Agora Que a gente vai trazer Mais tarde Aqui na tela da TV em Tempo Para você Olha só Vamos chamar Imagens Imagens Da área central da cidade Cadê? Me dá imagens Olha, do Porto de Manaus Manaus Moderna Tudo tranquilo Sabe por quê? Porque a justiça Determinou Né A suspensão Das viagens De passageiros Né Que estavam buscando Aí o transporte fluvial Aqui na região Tá uma briga Tem liminar Que caça Essa decisão Aí vem outro Desembagador E suspende Essa liminar Proíbe novamente Já já a gente vai trazer Os detalhes pra você Inclusive direto Lá da Manaus Moderna Com a Bárbara Mitoso Ela está acompanhando Esse caso É Freneticamente Desde Do fim de semana E você vai acompanhar Aqui na tela da TV em Tempo No 6 Horas Notícias Todos os detalhes Atualizados Do que está acontecendo Dos reflexos Do Novo coronavírus 6 horas e 7 minutos A gente A gente tem uma previsão De que vai chover hoje Vai chover Nessa terça-feira Então muita atenção A mínima é de 29 graus A máxima é de 32 A previsão Ela se mantém Sempre quase a mesma coisa É previsão de chuva Nessa época do ano Mas de vez em quando Aparece o sol lá Pra iluminar A nossa vida Iluminar Esse momento Que a gente Está passando Um momento desafiador Pra todos Os amazonenses Pra todos Todas as pessoas Do mundo inteiro 6 horas e 8 minutos Vamos seguindo aqui Com a informação Porque aqui a notícia Não para Olha A UTI do hospital E pronto-socorro Delfina Z Se tornou uma ilha de guerra No combate ao novo coronavírus Pacientes em estado grave Intubados Lutam pela vida Profissionais de saúde Agitados Sentem medo Diante de um inimigo Invisível E super poderoso Nossa equipe Aceitou o desafio E vai mostrar Com exclusividade Os bastidores Do combate Ao coronavírus A reportagem especial É de Alex Costa E os repórteres Cinematográficos João Massal E Léo de Souza Aqui na tela Dos 6 horas O hospital Delfina Z Se transformou Num campo De batalha Pela vida O inimigo É uma criatura Que nem sequer É considerada Pela ciência Como um ser vivo Um vírus Tão letal Que já matou Mais de 30 mil Pessoas em todo o mundo Médicos utilizam Técnicas experimentais Para manter estáveis Os mais doentes Entre os remédios Para vencer O inimigo invisível Está a cloroquina Um medicamento Já usado No tratamento Contra a malária Eu estou entrando Eu estou entrando Agora em uma área Administrativa Do hospital Delfina Aziz Onde não há risco De contaminação Por isso Não estou usando Máscara É aqui Onde está Uma equipe De pesquisadores Que estão coletando Informações De todos os pacientes Internados Principalmente Os internados Graves O tratamento E acompanhamento É feito de perto Por essa equipe Que é composta Por vários pesquisadores E aqui nós estamos Vendo como é feito Esse trabalho Todos coletam Os dados E as informações E colocam Dentro de um sistema De dados Que é compartilhado Com todos os hospitais Do Brasil E do mundo A gente quer saber Se existe alguma medicação Que pode fazer Uma diferença Além obviamente Do cuidado Na terapia intensiva Ou seja O respirador A internação Na UTI Isso é decisivo Mas será que existe Alguma outra droga Que pode melhorar A recuperação Desse paciente Já grave Essa é a pergunta Que a gente está Respondendo aqui Ao parasitar As células Do nosso corpo A partícula viral Pode apresentar Efeitos destrutivos Principalmente Se a pessoa infectada Apresentar comorbidades Como doenças cardíacas Diabetes E problemas crônicos De saúde Hoje cada pessoa Está tentando responder Um pedaço Desse quebra-cabeça E saber se de fato A cloroquina Tem alguma ação Testando doses Diferentes de cloroquina E avaliando também A segurança da cloroquina Nessa população Que é uma população Idosa Que já tem problemas cardíacos No Amazonas O número de casos confirmados Sobe a cada dia que passa Na última sexta-feira Metade dos 30 leitos De UTI Do Delfina Aziz Estavam ocupados Por casos confirmados E suspeitos Da Covid-19 Outros 56 leitos De enfermaria Como este Estão disponíveis Em outro andar Do hospital E poderão se tornar UTIs A depender Da evolução Da curva De contaminação No estado Mayla é infectologista Ela mostrou para a nossa equipe O passo a passo Dos atendimentos Depois de matriagem É definido O tipo de atendimento Para cada paciente Os mais graves São mantidos em isolamento Pelo risco de contágio A outros pacientes E aos profissionais De saúde Isso aqui é um isolamento De pressão negativa A entrada da equipe É sempre pela anticâmera A equipe entra Faz a higienização das mãos Faz a paramentação E depois entra Para fazer o atendimento Ao paciente E aí quando o paciente Chega Ele precisa entrar Ou sair do quarto Aí sim Que ele entra Por essa porta A equipe sempre entra E sai pela anticâmera Nós estamos na UTI Do hospital Delfina Aziz Aqui são 30 leitos Foi preciso que A UTI pediátrica Também se transformasse No atendimento De pessoas Com mais idade Aqui a movimentação Intensa Acaba de chegar Um paciente Que já foi colocado Em internação Chegou com um quadro Respiratório muito grave O risco É que essas pessoas São submetidas aqui É altíssimo Enquanto nossa equipe Estava no hospital No intervalo De apenas duas horas Sete pessoas Sete pessoas deram Entrada na unidade Com vários tipos De síndromes respiratórias A confirmação Para o novo coronavírus Depende dos testes Feitos pelo Laboratório Central Do Estado O interior do Amazonas Está sendo atendido Pelas UTIs aéreas Na sexta Um caso suspeito Foi trazido De Santo Antônio do Içá Para Manaus A fim de evitar O contágio De mais pessoas No município A guerra contra o vírus Não dá trégua Quanto mais pessoas São infectadas E precisam De tratamento clínico Maior o desgaste Dos profissionais De saúde Humanos Que precisam Diariamente Vencer as próprias emoções A equipe Ela fica Levemente angustiada Porque a gente vê Pessoas Algumas delas Jovens Saudáveis Outras Já mais idosas Com comorbidade Mas como é uma doença Ainda muito desconhecida Não só para a população Leiga Mas para nós Médicos Isso gera uma angústia A gente não gostaria De até termos a vacina Que muitas pessoas morressem Então esse cuidado Dentro do hospital Dentro da UTI Ele é fundamental Para que menos vidas Sejam perdidas No mundo inteiro Olha É o que eu sempre digo aqui A gente tem que trabalhar Nesse momento A nossa mente O nosso corpo Porque o combate Não é só contra a doença É contra nós mesmos Porque nós temos que Ter a esperança Pensar positivo Olhar Para esse desafio De forma positiva O que eu tenho que aprender Nesse momento Que a gente está Em isolamento social O que eu tenho que aprender Com tudo isso Que está acontecendo No mundo inteiro E aí você faz uma reflexão E aí você faz uma reflexão interna E vê o que você pode melhorar O que você pode fazer Para ajudar Não só você Mas também a sua família É garantir É garantir Que essas medidas Do Ministério da Saúde Sejam realmente Efetivadas E sejam cumpridas Dentro da minha casa É garantir o amor Dentro da minha família É olhar para dentro É olhar para o outro De uma forma diferente E ver que esse momento É um momento de união Sabe As notícias ruins Elas vão aparecer Mas temos que Ressignificar isso Temos que acreditar E ter esperança Que logo logo Essa tempestade vai passar E é assim que a gente Vai seguindo aqui No jornalismo da TV em Tempo É mostrando para você O que está acontecendo Mas sempre trazendo Para você Uma palavra de esperança Que logo logo Isso vai acabar Garanta Que as medidas E as orientações Do Ministério da Saúde Sejam cumpridas Dentro da sua residência Dentro da sua casa E o resto Os profissionais de saúde Estão nas ruas Estão garantindo Para que logo logo Esse Esse pesadelo passe Esse pesadelo passe Que a gente possa Viver dias melhores Logo depois de abril Como a gente falou Ainda não foi confirmado Mas Os testes estão acontecendo A todo momento Né As vacinas estão sendo Estudadas a todo momento O coronavírus Está sendo estudado No mundo inteiro Para que a gente consiga Ter a solução E garantir a saúde Da população Do mundo todo Então a gente vai Trazendo aqui As informações Para você Mas pedindo Que você tenha Reflexão E pense positivo Muitas pessoas Perguntam Mas você está Muito alegre Nesse momento Que a gente está Vendo Claro A gente tem que ser Energia positiva A gente tem que ser Alegria A gente tem que Passar para as pessoas Coisas boas É esse o nosso dever Enquanto jornalista Dar o fato E trazer uma Palavra de esperança Para você que acompanha A nossa programação 6 horas e 16 minutos Vamos seguindo aqui Porque tem informação Direto de Brasília Onde o Senado Federal Aprovou o auxílio De até 600 reais Para trabalhadores Em situação de vulnerabilidade Causada pela pandemia Da Covid-19 Larissa Neves Larissa Neves Direto de Brasília Traz os detalhes Para a gente Aqui na tela Em menos de uma semana O projeto saiu da Câmara Passou pelo plenário De lá E chegou ao Senado Nessa segunda-feira Em mais uma sessão virtual Os senadores Aprovaram a proposta Tenho certeza Que vamos discutir Uma forma De ter uma proposta Robusta Para que possamos Ter eficiência E eficácia Nas demais medidas De cada 10 reais Anunciado Senhor presidente Senhores senadores Senadoras Apenas 3 reais Efetivamente Até agora Aconteceram O texto foi aprovado Basicamente Como veio da Câmara Dos Deputados Isso para que fosse Sancionado logo E já começasse a valer Nesta terça-feira Os senadores Analisam um outro projeto Que vai incluir Mais categorias Que não foram contempladas Nesta primeira lista O projeto 1066 De 2020 Preveu o auxílio De 600 reais Para os trabalhadores Informais Ele será concedido Durante 3 meses No período Da pandemia Do novo coronavírus O pagamento Vai ser limitado A duas pessoas Da mesma família A União Deve gastar 43 bilhões De reais Ela é muito boa Para aqueles Que vão receber E também Aqueles que estão Na informalidade Porque essas pessoas Que vão receber Esse pequeno valor Que no montante É um grande valor Eles compram Da informalidade Obrigado Larissa Pelas informações Olha Muitas escolas Privadas Adotaram A modalidade De ensino A distância Você já está acostumado A ouvir isso Já já A gente vai trazer Sobre os detalhes Dessa informação Para você Aqui no 6 horas Notícias 6 e 18 Olha Continua mandando mensagem Manda foto aí Para o nosso whatsapp 99 99 99 963 Eita Agora esqueci 9967 Aliás 99327 6649 99327 6649 Manda mensagem Manda foto Para a gente Que a gente vai postar Logo em seguida A gente vai fazer Um rápido intervalo E volta Já já Não saia daí Muito bem Estamos de volta Com 6 horas Notícias Cadê o relógio? Cucu Aê 6 e 21 Obrigado pelo carinho Pela audiência Manda abraço Para o Célio Roberto Está acompanhando Nosso programa Já Através do facebook Das nossas redes sociais Obrigado Célio Pelo carinho E pela audiência Tem mensagem Do Manoel Batista Aqui Do Terra Nova Também Ah o Célio Também é do Terra Nova E tem mensagem Chegando No nosso whatsapp Do Terra Nova Também Deixa eu falar uma coisa O pessoal está perguntando aqui Sobre essa positividade Vou resumir o seguinte Ser positivo Não quer dizer que você Não tenha pensamentos negativos É diferente Quando eu falo de pensar Positivo É que você Não deixe que os pensamentos negativos Dominem sua vida Então pense positivo Deixe que a positividade Domine a sua vida Que você vai ter resultados Fantásticos Com certeza 6 e 21 Vamos seguir aqui Com a informação Muitas escolas privadas Adotaram a modalidade De ensino à distância Para que os alunos Não fiquem sem estudar Não percam o ano letivo E aquelas que não estão Na modalidade Precisam apresentar Um calendário especial De aulas Para cumprir Os 200 dias De ano letivo Samara Maciel Traz os detalhes Para a gente Aqui na tela Do 6 horas Na sala de aula As cadeiras e mesas Deram espaço A novos equipamentos Durante o período De isolamento social As aulas acontecem assim A comunicação Com os alunos É por trás da telinha E aí você vai lembrar Poxa vida Tinha uma aparência Um pouco diferente A Miriam é professora Há 10 anos E essa foi a primeira vez Que ela deu aula assim Sem alunos por perto Ela conta que agora A rotina está dobrada Eu trabalhava antes Um horário E hoje Eu tenho uma rotina Bem maior Às vezes eu gravo À noite Eu participo De live pela manhã A nossa rotina Está bem diferente Levar a educação Para os nossos alunos É o que importa O aviso na porta Deixa bem claro Que a professora Está gravando o material Para depois disponibilizar Para os alunos Assim é possível notar Que a rotina de estudos Não mudou E enquanto uma professora Está gravando o conteúdo Aqui na outra sala A interação com os alunos É ao vivo Aqui nós temos quatro Duas classes Eu precisei contratar sim Uma empresa de mídias Que fizesse edição Que trabalhasse com essa parte De aula De vídeo Para nos dar esse apoio Nesse momento Enquanto os filhos Estudam pela internet Alguns pais se preocupam Com as mensalidades Estão compreendendo O momento que a gente Está vivendo Com relação às mensalidades Eu me refiro Então assim A procura de reclamação Assim foi muito pouca De acordo com o Sindicato Dos Estabelecimentos De Ensino Privado Do Amazonas Mesmo com a suspensão Das aulas presenciais As escolas não pararam E continuam auxiliando Os alunos E que as escolas privadas Que não estão oferecendo Ferramentas de suporte Devem apresentar Um calendário especial De aulas Cumprindo os 200 dias Do ano letivo Olha só que Tem muitas pessoas Que estão perguntando Márcio Mas Como é que funciona Nas escolas particulares Claro que Essa medida Está sendo adotada Pelas escolas particulares Para que As mensalidades Continuem sendo pagas Só que é o seguinte Tem um projeto de lei Que está tramitando Na Câmara Municipal De Manaus Que quer que as escolas Determina que as escolas Particulares Aqui da capital Reduzam suas mensalidades Em pelo menos 30% Enquanto durar O plano de contingência Do novo coronavírus Luiz Rodrigues Traz os detalhes Aqui pra gente Na tela dos 6 horas Exatamente O projeto Que já tramita Na Câmara Municipal De Manaus Busca solicitar Das escolas particulares Aqui da capital Uma redução Nas mensalidades De até 30% Enquanto durar O plano de contingência Do novo coronavírus Do governo federal A medida Busca contribuir Também Com os trabalhadores Que ficaram sem renda Ou tiveram os salários Reduzidos Durante este isolamento Para combater O Covid-19 Que o consumidor Entre em contato Direto com a substituição De ensino Tente uma negociação Direto com ela Para que seja De forma justa E não pese Para nenhuma das partes O serviço De prestação Educacional De serviço Ele ocorre De forma continuada Ele é diluído Ao longo de 6 meses Em casos De algumas universidades São faculdades E 12 meses No caso de outras Universidades e faculdades Ou escolas Agora é aguardar Os próximos capítulos Para ver Se os trabalhadores Terão aí Esta redução Das mensalidades Eu volto com você Ao estúdio É Luiz Eu espero que sim Porque as escolas Têm que usar de bom senso Nesse momento Ser flexível E ser coerente Com o cenário Que estamos vivendo Porque não dá Para comparar Uma mensalidade De uma escola particular Em dias normais Com o que a gente Está vivendo hoje Se todos nós Temos que Trabalhar em função Da prevenção De estar dentro de casa As escolas também Têm que trabalhar Em cima da redução Né Em cima da redução Das mensalidades Porque vai afetar O bolso do trabalhador Vai afetar o bolso Da população Já está afetando Na verdade O empresário também Então é um momento De união Para que todos Possam sobreviver A esse período Aí da pandemia Eu acredito que Esse projeto Vai passar logo logo E é em caráter de urgência Que tem que ser feito Porque as mensalidades São mensais Como o próprio nome já diz Né E todo mês A pessoa tem que ir lá E pagar a mensalidade Não só a escola particular Como também As universidades As faculdades Né Que precisam Olhar para esse lado Né De uma forma Um pouco mais De bom senso Eu acredito que vá A gente vai chegar Num denominador comum Nesse momento aí Da pandemia E olha só A gente está falando Ao longo Desde o fim de semana Passado né Sobre o transporte De passageiros Em transporte fluvial Aqui no Amazonas Em transporte intermunicipal E Vez ou outra As decisões São divergentes Deixa eu conversar Com a Bárbara Mitoso Ontem nós falamos Sobre A suspensão Do transporte Passageiros É Transporte Fluvial né Bárbara Mas Vira e mexe Tem uma novidade Aí no cenário Desse transporte Tanto interestadual Quanto fluvial né Muito bom dia Para você Bárbara Quais são as últimas Informações Desse Desse setor Olá Márcio Bom dia Bom dia Para você que acompanha Os 6 horas notícias É isso mesmo Uma hora ou outra As decisões Elas vão mudando Há uma briga Judicial Mesmo com relação A essa decisão Alguns concordam Outros não Mas Como a gente falou Ontem A juíza federal Jaisa Frasche Ela havia deferido Ela havia Determinado O cumprimento Do decreto Do governo Do Amazonas Em proibir O fluxo De passageiros No transporte Fluvial Mas A desembargadora Maria do Carmo Ela havia Derrubado Essa decisão Derrubado Essa liminar Tinha liberado O transporte Fluvial Os barcos Estavam Seguindo viagem Mas ontem mesmo A defensoria pública Do estado Entrou com Um recurso Para que Pudesse proibir Novamente E o desembargador Federal Jiraí Aram Do Tribunal Regional Federal Da primeira região Ele acabou Deferindo Esse recurso E agora Decidiu Realmente Paralizar Os serviços Você vê aí Que os barcos Aqui no porto Da Manaus Moderna Estão parados Principalmente Os barcos De recreio Porque essa decisão De paralisação Dos serviços De transporte Fluvial É justamente Para Transportes De passeio Vale ressaltar Que os transportes De carga Remédios Policiamento Eles vão estar Seguindo Pelo interior Do Amazonas Normalmente Até porque Eles entendem O próprio Desembargador Entende Que aquela Decisão Da juíza Já essa frase É o correto Então ele não Mudou nada Da decisão Dela Em relação De manter Esses serviços De carga Policiamento E medicamento Porque é necessário Para que as pessoas Que vivem no interior Tenham uma vida digna Principalmente Porque a gente sabe Que a maioria Da população É indígena Precisa de todo Um cuidado Um pouco mais Especial E a gente sabe Que essa medida De realmente Não ter Esse transporte Para passageiros É necessária Nesse momento Em que estamos Vivendo Com a pandemia Da Covid-19 Com alguns casos Já Um caso Já confirmado Que foi do médico Que estava Inclusive Com os indígenas A gente tem Alguns casos Infelizmente Que está Em andamento Estão verificando Se dá positivo Ou não Então precisa ter Realmente Todo o cuidado Possível Márcio Mas A decisão É essa Segue essa Até o momento De que Não vai ter Realmente O fluxo De passageiros Nos transportes Fluviais Ô Bárbara Vou aproveitar Que você está Aí na Manaus Moderna Você já mostrou Que os barcos Estão atracados Não estão saindo Dos municípios Levando pessoas Mas eu estou vendo Um fluxo de pessoas Aí Bastante Inapropriado Digamos assim Para o momento Como é que está A movimentação Aí na feira Da Manaus Moderna Pelo que eu estou Vendo atrás De você E tem muita Gente circulando Ainda Na Manaus Moderna Exatamente Márcio A gente percebe Que tem uma Movimentação Grande aqui Na Manaus Moderna Realmente Tem muitas Muitas pessoas Comprando A gente vê Que o movimento No mercado Hoje Está um pouquinho Maior Até que ontem Ontem A gente esteve aqui Quase não tinha Pessoas Aqui na Manaus Moderna Mas hoje A gente vê A gente percebe Que a movimentação Começa A ficar um pouco Mais normalizada O que preocupa Realmente Por conta Dessa Dessa situação Em que nós estamos Vivendo hoje Com a pandemia Que não se pode Realmente Aglomerar Não ter essas Aglomerações Justamente Para que A gente possa Se prevenir Com relação A disseminação Da Covid-19 Mas aí a gente Mostra para você Que realmente Existem várias pessoas Que ainda Estão Na verdade Preocupados Né Márcio Com o seu ganha-pão Mesmo como você Estava falando Anteriormente Antes de a gente Entrar ao vivo As pessoas estão Preocupadas Os microempresários Os empresários Estão preocupados Realmente Com o seu ganha-pão Estão preocupados Com as contas No fim do mês E aí estão vindo Vender tranquilamente E o trânsito Também Está Um pouco Normalizado A gente vê Uma movimentação Você vê que tem Uma grande Quantidade De carros Aqui na Manaus Moderna Mas a grande maioria É aquilo que eu estava falando São de pessoas Que vem realmente Para vender Os seus produtos E aí Também Alguns mercadinhos Empresários Vem comprar Os produtos Aqui na Manaus Moderno Para vender Nesses estabelecimentos Obrigado Foge E a recomendação É de se evitar Aglomerações De pessoas A gente mostrou Agora há pouco Ali no fundo Algumas pessoas Todas aglomeradas Pelo menos Umas 15 pessoas Juntas ali Na feira da Manaus Moderna Então Gente Não é brincadeira O assunto É sério O assunto É seríssimo Estamos vivendo Um período De guerra É de guerra Não é de guerra bélica Não De armas De fogo É de É uma guerra É uma guerra Biológica Porque é uma doença Porque é uma doença Né É uma doença Que não tem cura Ainda É um vírus Que está se espalhando A cada dia Então evite Sair de casa Meu amigo Minha amiga Fique em casa Essa é a recomendação Isso vai passar Isso vai passar Tenha fé A gente acredita nisso Seis horas e trinta e quatro minutos A gente segue aqui Vem pra mim Gisele A gente segue com informações Aqui agora O manifestante Estava desafiando A decisão judicial Olha só o que aconteceu Quando você Descumpre as regras O manifestante Resolveu Né Fazer Contrário A decisão Judicial De se fazer carreata Pedindo o fim Do isolamento social E abertura das escolas E comércios Ele foi preso Por desobediência Quem traz os detalhes Pra gente É Mariana Rocha Aqui na tela Do seis horas A carreata teve início No conjunto Iléia Zona Oeste De Manaus Em seguida Passou pela avenida Desembargador João Machado Seguiu pela Djalma Batista Até chegar ao centro Da capital Onde houve Buzinaço No fim de semana A justiça Proibiu A realização Dessa carreata Dos empresários Comerciantes Motoristas De aplicativos E profissionais liberais Por conta De aglomerações A decisão Do juiz Plantonista Flávio Henrique De Freitas Foi descumprida E nesta segunda-feira Houve o protesto Que seria Contra o isolamento Social E pela liberação Das atividades Econômicas Mas Houve intervenção A carreata Foi parada Durante uma Fiscalização Do Detran Em parceria Com as polícias Civil e militar Aqui no centro De Manaus Um empresário Foi preso O empresário Marrer Faies Foi flagrado Na carreata Promovendo Buzinaço E ainda Seguindo na contramão Para tentar Burlar a fiscalização E quando Questionado Sobre o ato Estava andando Vendo no mercado Vamos comprar Álcool gel Até que o álcool gel Aqui ó Ele foi preso E levado Ao 12º Distrito Integrado De Polícia Para prestar Esclarecimentos O restante Dos motoristas Se dispersou Após a ocorrência Da prisão Eles estão cortando Atalhando ruas Para tentar Passar pela fiscalização As ordens judiciais Serão mantidas E que pedimos Para que não haja Aglomerações Nessa segunda-feira Uma nova ordem judicial Foi expedida Com determinação De multa No valor De 500 reais Para cada participante Da carreata E 10 mil reais Para os organizadores Ó meu amigo O negócio já está difícil Então Siga as orientações Obedeça as regras Obedeça O decreto Estadual De ficar em casa Não adianta você Querer fazer manifestação Agora Faça manifestação Através das redes sociais Você tem o livre-arbítrio De colocar a sua opinião Colocar o que você pensa Agora Não leve as pessoas Ao risco De ser contaminada Com o coronavírus Quer fazer manifestação? Faça via rede social É muito mais seguro E você vai ter O livre-arbítrio De colocar o que você quer O que você pensa Essa é a minha dica Porque Se você for contra as regras Determinadas pelo governo do estado Você vai acabar pagando multa Pode ser preso Pode ser detido Enfim Vai ter consequência O pessoal está na rua Ontem eu passei por uma blitz dessa aí Lá na Torquato Tapajós Então essas blitz Estão sendo instaladas Em vários pontos da cidade Pontos estratégicos Então a minha dica É Fique em casa Quer fazer manifestação? Faça Mas pela internet Pelas redes sociais E o governador do estado Ion Solima Reafirmou Durante uma reunião Nessa segunda-feira Com representantes dos poderes Legislativo e Judiciário Órgãos de controle As orientações Para que você fique em casa Quais são, Márcio? Os serviços essenciais Então Que estão liberados Serviço de segurança pública Serviço de saúde Trabalho da imprensa Tudo isso está sendo liberado Agora os não essenciais De comércios Por exemplo Tem supermercados Que estão abertos, Márcio Ok, é serviço essencial Porque a população Precisa comprar mantimento Inclusive Muitos lugares aí Já afirmaram Que não vai faltar Alimento Não vai faltar mantimento Para a população Mas É preciso É preciso que você Tipo Se você for comprar Alguma coisa no hipermercado Você vai Sozinho Evite levar a criança Evite levar a família Vai sozinho Compra as coisas Leva para casa Higieniza tudo bacana E você está Certinho com as recomendações Do Ministério da Saúde Tá bom? Olha, e um dos protocolos De segurança Do Ministério da Saúde É lavar as mãos Para prevenir o contágio Por meio do coronavírus Mas tem gente preocupada Porque o que era Para ser De direito Acaba se tornando Um artigo de luxo Já já vou trazer Os detalhes sobre isso Não saia daí Porque 6 horas notícias Volta já Quero café Quero café Ô meu café, Netinho Ó, tá 6h42 Já era pra eu estar com um cafezinho Com a minha xícara aqui Tomando meu cafezinho, né? Eu sei É, eu sei que você vai já trazer O Netinho só funciona na pressão, filho É impressionante Mas vou ficar aguardando aqui, tá Netinho? 6h42 Muito obrigado pelo carinho Pela audiência 6 horas do dia você está de volta E a gente segue aqui com informações Sobre o coronavírus Olha, um dos protocolos Como falei agora há pouco De segurança Do Ministério da Saúde É lavar as mãos Para prevenir o contágio Por meio do coronavírus Mas tem gente preocupada Porque o que era para ser De direito Acaba se tornando Um artigo de luxo Sabe o que é? Quem conta para a gente É a Patrícia de Paula Aqui na tela do 6 horas Lavar as mãos Já se tornou parte Do cotidiano De muita gente Até por conta Da própria situação Em que nós estamos vivendo Tem pessoas Que estão querendo fazer A mesma coisa Abrir a torneira Para sair a água E para lavar as mãos Mas você sabe Que não estão conseguindo Porque a água Não chega até a casa Dessas pessoas Na casa da Gabriela Na zona norte de Manaus Falta água Todos os dias Lavar as mãos É comportamento de luxo A gente lava as mãos Com água e sabão Quando é possível Mas substitui por álcool Mas assim Eu fico até temerosa Com as crianças De usarem álcool Porque o certo mesmo É a água e o sabão Essa infectologista Reforça a importância Da higiene A gente elimina Não só os vírus Mas como as bactérias E outros agentes Que possam ser patogênicos Possam causar doenças A nós Esse é o medo Da Gabriela A água da casa dela Vem de vez em quando E logo vai embora Sem atender Todas as necessidades Da família Quando aparece A estratégia É correr contra o tempo Eu tenho que fazer o almoço Tenho que deixar logo Tudo pronto Café, limpar Passar pano Pra não manter a casa limpa Enquanto tem água E quando tem roupa Pra lavar É outro problema A água começa a pingar Para em seguida E a roupa fica úmida E com mau cheiro Ela até comprou Uma caixa d'água De mil litros Mas a água Só chega na metade Eu pago por um valor Absurdo Dizendo que vem água Mas realmente Não tem a quantidade De água que precisa Lavar as mãos Com água e sabão Mesmo sendo algo Tão simples Se tornou uma atitude Importantíssima Em tempos de pandemia E é claro Que todos Deveriam ter A mesma oportunidade Água é vida Preserve todos os dias TV em tempo SBT Amazonas Oferecimento Governo do Estado Trabalhando sério A gente muda o Amazonas Olha só E a Márcia Lasmar Agora tem um recado Para você O Avancar Máxima Sabe que agora Mais do que nunca Você precisa de ajuda Pensando em você Desenvolvemos uma opção Para que você faça A contratação De sua operação Sem sair de casa Baixe agora O aplicativo do Avancar Na versão Android Veja como é fácil Primeiro passo Após o acesso ao aplicativo Clique na opção Crédito Segundo passo Escolha uma das opções Sugeridas para você Terceiro passo Ou você também pode Fazer a escolha Do valor que você desejar Quarto passo Pronto Agora você pode consultar Seus contratos Para mais informações Ligue 4003-3924 Ou 3003-3939 Use o cartão Avancar Porque com ele Você só tem a ganhar Obrigado Marcia Elasmar Pela informação 6h45 Olha Parintins viveu O primeiro fim de semana De toque Te recolher Por conta do coronavírus A cidade vive Em um silêncio Noturno total Apenas entregadores De alimentos E funcionários De serviços Essenciais Podem circular Nas ruas Da ilha Tupi Lambarana Quem traz os detalhes Para a gente É Rony Belchior Na tela de 6 horas Desde o último Dia 25 de março Está em vigor Em Parintins O decreto 19 Barra 2020 Da prefeitura municipal Que criou o toque De recolher Como uma das medidas De combate Ao novo coronavírus A população acatou E registrou o primeiro Fim de semana De ruas vazias Na ilha Tanto no centro Quanto nos bairros Da cidade Os entregadores De delivery Aproveitaram Para faturar Já que fazem parte Da categoria De serviços Essenciais Está preparado Nós estamos tudo Seguindo a lei A ordem Como a saúde pediu Nós estamos tudo No esquema Tudo debaixo da lei O que nós estamos Fazendo certo O que é o certo O decreto proíbe A circulação e permanência De pessoas Em praças públicas Ruas e logradouros Durante a vigência Do toque de recolher A polícia militar E órgãos de fiscalização Fizeram rondas Para verificar O cumprimento Do decreto Nós fizemos Uma operação Aqui com A secretaria De vigilância De saúde Verificando os bares Estabelecimentos Que vendem Comida Esses bares Em toda A área urbana Aqui da cidade Foi contratado O que o pessoal Está cumprindo Algumas exceções Mas nós conversamos Com as pessoas Orientamos E para que as pessoas Cumpram O toque De recolher Cenas jamais imagináveis Na ilha Tupinambarana Causadas por uma pandemia Que já registrou Três casos oficiais No município Com uma morte Estamos exatamente Na rua larga Do bairro da União Uma das ruas Mais movimentadas Da cidade Mais movimentadas De pessoas É comum Ver muitas pessoas Circulando Transitando A este horário Da noite Aqui No bairro da União Mas olha Tudo que nós vemos É isso Uma rua Silenciosa E vazia Olha E a Secretaria De Saúde Parintins Informou Nesta segunda-feira Que entre os 51 Infectados Com coronavírus Está o caso De um bebê De um ano E quatro meses Que teve resultado Positivo Para o teste Coronavírus Em Parintins A criança Mora Em uma área Rural No município Do Amazonas Com ele Com esse caso Registrado Já é o terceiro caso Em Parintins Com um óbito Que é o do seu Geraldo Que a gente modiciou Aqui em primeira mão Direto lá de Parintins Ao vivo Com Rony Belchior Então Essas são as informações Direto de Parintins Que você acompanha Diariamente aqui No Seis Horas Notícias E ainda falando Sobre o interior do Estado Os prefeitos Estão fazendo reuniões Online De emergência Sobre o coronavírus Sobre esse assunto A gente conversa Com a Bárbara Mitoso Ao vivo Ô Bárbara A gente sabe Que o assunto É o coronavírus Mas Que medidas Através dessas reuniões Os prefeitos Estão pretendendo tomar Olá novamente Márcio Exatamente Essa reunião aconteceu ontem Foi uma reunião online Entre os prefeitos Os municípios E o vice-governador Carlos Almeida Além dele Também esteve Presente Nessa reunião Alguns gestores De algumas secretarias Estaduais Justamente para tratar Dos problemas Dos combates Do combate A essa pandemia Do coronavírus A gente sabe Que a gente está passando Por um momento Bem difícil É complicado Para quem vive No interior Com certeza Então Foi uma reunião Muito positiva Segundo os próprios gestores Os próprios prefeitos Porque eles conseguiram Levar demandas Como a falta De insumos A falta de Materiais Mesmo Da saúde Como o próprio Álcool em gel A máscara Materiais Essenciais Para a prevenção E para o combate A essa pandemia Além disso Também Trataram Sobre justamente O bloqueio Dos transportes Tanto fluviais Como os intermunicipais Rodoviários Foram diversos Assuntos tratados E também Dentre eles Os recursos estaduais E com isso Foi decretado Foi decidido Que seria Já liberada A primeira parcela Do FTI Desse fundo De desenvolvimento Do Amazonas Que é justamente Para auxiliar Essas prefeituras Esses municípios Com relação A compra Desses insumos Esses materiais Que são precisos Para o combate Além também Foi falado De um recurso Um programa Que vai ser feito Que deve ser iniciado Para ajudar Também A população Vulnerável É um valor De 600 reais Dividido aí Em três parcelas Então você vê Que realmente Foram muitos Assuntos positivos Para que possa Auxiliar As pessoas Que vivem No interior Para que elas Não passem Nenhum tipo De necessidade Nesse momento Tão crítico Em que nós Estamos vivendo Bárbara Pelas informações Já já a gente Volta a falar Com você É importante Essas reuniões Ah já Ô Bárbara Então obrigado Pelas informações Bom trabalho Para você A gente se vê Daqui a pouco Aqui na TV Tá bom Eu estava falando Que agora Essas reuniões São importantes Até para o governo Do estado Ter um feedback Do que está acontecendo No interior Já que não pode Estar de forma Presencial De forma física No interior É importante Que os prefeitos Passem Essas informações De essas reuniões Online Que estão acontecendo Periodicamente E aí O estado Vai adotando medidas Para ajudar também O nosso povo Ribeirinho Que mora no interior Do estado 6h52 Olha Eu já ouvi E já vi Muitas pessoas Reclamando Desse isolamento Em casa Desse isolamento Social Os idosos Então nem se fala Já já Eu vou trazer Os detalhes Para você Como é que eles Estão descobrindo Né Fugir dessa rotina Né Já já Logo depois do intervalo Não saia daí Que eu volto já De volta com 6 horas notícias Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Seis e cinquenta e quatro Deixa eu mandar um beijo carinhoso Para Maria Jesus Paz Campos Que está acompanhando O nosso programa Oséias Batista Todo mundo ligado aqui No 6 horas notícias Desta terça-feira Gratidão gente Pelo carinho Pela audiência De todos vocês Vamos seguindo Seis e cinquenta e quatro A notícia aqui se espalha E não para Ela segue aqui Para você Ficar bem informado Todos os dias Falei agora há pouco Que eu já ouvi Muitas pessoas reclamando Do isolamento em casa Né Os idosos então Nem se fala Mas alguns deles Já descobriram Como fugir dessa rotina Né De ficar em casa Fazendo sempre as mesmas coisas A reportagem é de Mariana Rocha E Luiz Carlos Gomes Aqui na tela de 6 horas Na casa do cantor Serginho Queiroz A recepção já começa Com a higienização das mãos Ele tem cinquenta anos de idade Mora sozinho E permanece dentro de casa Por conta da covid-dezenove Disse que quase entra em depressão Por causa do isolamento Mesmo não tendo a doença Mas quer se prevenir E encontrou na companhia Do cachorrinho Que ele adotou Há apenas três dias Uma vida nova E ele mudou Minha vida completamente Mudou Hoje pela manhã Quando eu acordei Ele dorme no meu quarto Na poltrona do lado Ele pulou para a cama E estava me olhando Aí eu falei assim Eu preciso voltar a cantar Foi ele A culpa toda dele De voltar a cantar Já estava olhando uns vídeos aí A gente vai fazer uma live Na quarta-feira 21 horas Pelo Instagram Estou emocionado Feliz E manter-se em casa Não tem sido fácil Para muita gente Por isso É preciso inovar Inovar Aqui na casa dessa família No bairro Petrópolis Zona sul de Manaus O isolamento Por conta do coronavírus Não trouxe problema nenhum Para o seu Demóstines Por exemplo Ele tem 96 anos de idade E durante o dia inteiro Faz atividades Dentro de casa Álcool em gel Aqui não serve apenas Para limpeza das mãos Mas também das pedras Do dominó Seu Demóstines É assim Cuidadoso com a higiene Para evitar o coronavírus Até mesmo Durante as brincadeiras Em casa É 8? 10 E depois do dominó Vem atividade física Também dentro de casa É claro Para manter corpo e mente Em forma Alongamento Agachamento Braços e pernas Sempre em movimento Ele usa até Pezinho de academia E não para Um só minuto Aos 96 anos Esbanja vitalidade E pensa que acaba por aí Para relaxar tem música A sala da casa Se transforma Em salão de festa As pernas para cima Para outro lado Abro as pernas Aí eu Eu faço assim Contando até 30 Eu baixo Mais 30 Tudo é Tudo é de 30 Ele está já consciente De que ele precisa Ficar em casa E a família Consciente também De que precisa Evitar visitas E cuidar um pouco Mais do ambiente Para que a gente Não deixe ele sozinho Porque ele é uma pessoa Que precisa ser cuidado Ouvir rádio E assistir aos noticiários Para se informar Principalmente Sobre o coronavírus No mundo Também tem sido Atividades diárias Para o seu Demostins E toda essa vitalidade É agradecida Por meio de orações Para finalizar Por que não Um sonzinho De pandeiro Atividades E música Ou o que você Mais gostar De fazer São sempre Boas saídas Para não ficar Tão isolado Nessa quarentena Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Teu colo É o meu abrigo Olha Eu costumo dizer o seguinte O isolamento social Na verdade Nada mais é Do que A distância física Porque isolamento social Ninguém está vivendo Isolamento social Nós temos internet Para ter O contato com as pessoas Não contato físico Como eu falei Para mim É chamado Distanciamento físico Então Serginho Fantástico Essa sua Ideia de fazer lives Ao vivo Todos os dias Então Vamos Intensificar Essa participação Via as redes sociais Tá bom Gente Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência A todos Uma ótima terça-feira Fiquem com Deus Cuidem-se Cuidem-se A gente volta amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal Fiquem com as fotos Que foram enviadas Para a nossa produção Nesta terça-feira Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto